Isso, dá para ir direto, beleza. Maravilha. Caralho, velho. O que é isso? Não é possível. Não é possível isso. Cadê o Sonic? Ah, eu morri. O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nath, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, Deus. Estão rápidos. Vamos lá. Colou aqui. Estou cá. Colou. Vá sembra. Corta. Ok, está só. Vá sembra. Você está bem? Você tá bem? Sim, acho que também. Vamos lá. clase de volta. Acho que é uma ideia bom. Ok, temos que encontrar um caminho aqui. Ok, vamos ver se eu posso encontrar um caminho aqui. Eu não prestei atenção a onde que era cada parte, quanto tempo chegava. Dois minutos. O que é meu plano? Agora temos que encontrar um homem. Fecham essas pedras. Toda última peça. O que eles estão fazendo? Aprenda o lugar todo! Oh, não. É só que temos que sair daqui. Onde está o lugar? Não, não. Não, não. Pegue-me, alguém! Pegue-me. Segura-me. Pegue-me. Pegue-me. Ah, droga. Mas ele conseguiu passar aqui, pelo menos. C'mon! Ah, não é bom! Tem que sair daqui! Aqui! C'mon! C'mon! C'mon, tá? C'mon, tá? C'mon, tá? C'mon! 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 Não sei se eu posso desviar desse cara de uma vez. C'mon! 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 I'm stuck! Help me out! Sim! Get down! Damn it! There you go! Let's go! Sonny! A little help? Yeah, yeah. Come on, up here! Come on, Nate. Keep moving! Sonny! Sonny, hang on! Swipe out! We're coming! Hey, I got you! I got you! Go! Go! Thanks. Come on, Nate! Come on, Nate! Come on! Keep climbing! Ah! Oh, my God! Come on, Nate! I got you! He was gonna die! I got you! But he's on the floor! Oh no! We got you! Oh no, no! Oh no! Oh no, I'm going to die! O que é isso? Tem uma letra! Vamos lá! Vamos lá, Sully! Vá! Me guarde! O carboidrato está caindo! Vá! Vá! Foi! 8,40... E dois Oito quarenta e dois Superando as chamas Esse é o mais difícil, pelo jeito? Capítulo sete Fique na luz em menos de nove minutos e meio Fique na luz